A Grif Vitor Zenke apresentou sua coleção inverno 2013 durante o Fashion Business no Fashion Mall. A coleção está super glamurosa no meu estilo Dancing Days. Eu curti muito. Confira! A marca Vitor Zenke se inspirou nos figurinos tais frenéticas e no movimento Dancing Days nos anos 70. O espaço tinha direito à iluminação das geoscotecas, globo e reflexos coloridos. Com 22 edições entre Fashion Rio e Fashion Business, Vitor Zenke recebeu seus clientes com champanhe, muita música, coquetel, DJ e muitos mimos. O estilista falou sobre a aposta da Grif para o inverno 2013. Então a coleção ela realmente vem com esse leque enorme de cores e paitês estampados e Let's Dance é a nossa legenda. Para o dia e para a noite, muita cor para o dia, eu vi muito brilho para a noite. Exatamente, a cartela de cor sempre foi muito vasta no meu inverno. Eu nunca fiz um inverno sóbrio, de poucas cores. Acho que quem procura a minha marca procura realmente a estamparia e essa ilimitação de cores que a gente tem na nossa cartela. Ah, e novidade pela frente, né? Porque tem uma loja na Barra que vai abrir. Conta aí. É, a nossa loja de Ipanema faz dois anos também agora, em novembro. E comemorando esses dois anos, eu inauguro a loja da Barra que dia 3 de dezembro abre dentro do Vila de Mall. Chiquérrimo, e estou sabendo também que Búzios também vai ter, né? É, Búzios é um projeto bem diferente, um projeto novo. Vai ser uma loja dentro de um clube, um beach club de luxo, na Praia de Jeribá, onde o membro ou a pessoa que for sócia, ela vai passar por dentro desse clube, vai passar pela minha loja para poder acessar a piscina e a praia. Nossa, tudo de bom. Olha, parabéns, a coleção está linda. A gente está vendo aí, né? A gente viu o desfile, todo o cuidado com o cliente que a gente está vendo que você tem. Está aí, chegando na Barra, Búzios, todos os lugares. É, colocando o pé no varejo, assim, a marca sempre foi uma marca que teve muito forte e muito presente nas multimarcas de todo o Brasil, né? Mas agora, de dois anos para cá, a gente está nesse processo de abertura de loja e que eu estou gostando demais de estar dentro desse processo porque é realmente o futuro da moda. Eu acho que é você fabricar, que é o que a gente faz, e vender lá na ponta, né? Ok, parabéns. Sucesso, viu? Um abraço para vocês. Além de uma nova loja na Barra da Tijuca, Vitor Zenk aposta em outra loja, em Búzios, litoral do Rio. A loja abre ainda este ano em um beach club na Praia de Jeribá. Está aí, gente. Adorei a coleção, super bonita, alto astral, colorida e também curti muito o carisma do Vitor Zenk. Parabéns. Sucesso.